Aqui? Não. Trinta centímetros, mínimo. Pega a régua. Dá uma olhada digital já. Observe. Tá vendo aqui? Câmera tá pegada. Que moleque pra ser profissa, né? Olha, ó. Observe a borrifação. Tá vendo? Sim. Eu preciso fazer isso? Não. Não é chique? Você acaba com a fragrância. A moça não foi embora porque eu falei pra ela, né? Cadê ela? Ela foi morrendo? Ah, então tá bom. Pensa em algumas vezes antes de sair dessa sala, pessoal. Sinta. Não é sente, tá? Sabe o que é sente? Sente isso aqui, ó. Vai me falar sente pro cliente, por favor. Sinta, Youssef. Ó uma fragrância. Fragrância. Ok. Palmas pro Youssef. Ótimo. E na pele? É a mesma distância? Estica seu braço, Youssef. É aqui? Não. Aqui? Não. É. É a mesma distância, pessoal. Observe. Ó. Você pode até? Não. Sinta. Ele precisa ficar esteregando? Não. Sinta. Nunca. Como ficou? Delicioso. Eu ou a fragrância? Eu fiz sombra médio. Eu fiz sombra médio. Ok? Ok? Ok. Show? Detalhe. Observe uma coisa. Corre aqui. Corre aqui. Bora, rapaz. Um. Ixi. Tudo bom, André? Isso. Observe aqui, meus queridos. Não, você não vai fazer. Pode? Esquiva. Você já participou do meu treinamento? Já, dois e fluminados. Dois e fluminados. Dois e fluminados. Foi bom? Foi. Ótimo. Observe o amador, para de ser medroso, rapaz, observe, conta comigo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, observa, olha o amador, vazando, sabe quantas borrifadas foram no Youssef? Oito borrifadas, aqui com uma, pronto, quem atendeu aqui, amador ou especialista? Amador, especialista, aqui o cliente compra da tua equipe? Não, e aqui? Sim, palmas para o colega, obrigado, maravilha, acabou o broker, acabou o que? O broker, ótimo, aí tem pessoas que fazem o que? Borrifam na tampa, muito mal, Outras, borrifam, agora toma esses poucos segundos, borrifam onde? No ar, aí, escolhe a pessoa com um perfume, bebe o perfume, Fábio, é uma delícia beber perfume, né Fábio? Você deve ter bebido um monte já, é uma delícia, é horrível, só que detalhe, olha para o seu colega do lado e diga, Diga para a sua equipe, surpreender seu cliente, homens, ele já cai, cai ou cai? Já está, mas o interessante é, olha para o seu colega do lado e diga, surpreenda seu cliente, Surpreenda seu cliente, o barquete é fazer seu cliente fazer isso aqui, olha, Será que é isso?